Olá, no ar o Radar, o programa de todas as tribos aqui na TV Pública do Rio Grande. Véspera de fim, aquele frio e tu aí no conforto do lar ligado com a gente pelo sinal digital da TVE ou pela internet. O nosso site é o tve.com.br. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e assiste o Radar de qualquer lugar. No programa de hoje, tu fica bem informado sobre o que rolou no mundo do entretenimento no quadro antenado. Tu vai descobrir ainda como ajudar o Metal Sul Festival a virar realidade na Serra Gaúcha. E para sonorizar a nossa tarde, está aqui com a gente o violonista Rafael Madruga. Confere aí. A vida é um prato cheio com gostinho de ambrosia A sobremesa dos deuses, assim o poeta dizia Que a vida é um prato feito com fatia iluminada Na cu de queijo crioulo, minguante com goiabada A vida é um prato feito com fatia iluminada Na vida é o prato do dia Na mesa do sonhador Sonho em casa de tia, açucarado com amor A vida é café da manhã Na merendeira escolar Na merendeira escolar É pão de mel com chimia É a bar no paladar A vida voa no céu da boca Quando se tem o que falar Na ponta da língua O sabor de aprender para ensinar Vó Ieda, vó Ieda, vó Elvira Vó Elza, vó Digenira Papo de anjo nas nuvens Muito mimo em outra vida Dona Delzina Carmencita Pastel da Dona Zilá Merengue da Dona Amélia Bolo de chuva da Iná Massa caseira do Zé Pessegada da Firmina Doceira de mão cheia Sempre fecha na rima Qual a poção mágica do Quindim Da Dona Dirlei não fala Não fala que o gosto eu já sei A vida é um doce que não acabou-se A vida é um doce mais doce Que o doce da batata doce A vida é café da manhã Na merendeira escolar É pão de mel com chimia É a bar no paladar A vida voa no céu da boca Quando se tem o que falar Na ponta da língua O sabor de aprender para ensinar A vida voa no céu da boca Quando se tem o que falar Na ponta da língua O sabor de aprender para ensinar Na ponta da língua O sabor de aprender para ensinar Na ponta da língua O sabor de aprender para ensinar A vida é um doce que não acabou-se O Metal Sul Festival está de volta O evento de música pesada ocorre em Bento, Gonçalves e em Caxias em novembro Mas para que vire realidade precisa da tua ajuda no financiamento coletivo que está promovendo Para falar mais a respeito Estão aqui com a gente a produtora do festival, a Cláudia Kunst e o músico Thiago Vargas Tudo bem pessoal? Tudo certo, boa tarde Boa tarde, como é que rolou a primeira edição do festival, qual foi a contribuição dele para a cena do som pesado aqui no estado? Na verdade, o Metal Sul aconteceu em 2017 com um financiamento público Que nós ganhamos um edital do governo do estado via Secretaria de Cultura Onde a gente viabilizou duas edições, uma em Caxias e uma em Bento Então foi um baita festival com dez bandas, uma orquestra tocando repertório exclusivo para o heavy metal Então teve sessões de bate-papo, mostra de audiovisual, então todo um aparato dentro da cena heavy metal Então foi bem bacana, foram nas duas cidades e a gente teve uma repercussão bem interessante E agora a gente está aí voltando com o festival Para o segundo aí, Thiago participaste do primeiro, como é que foi essa experiência de tocar com aquela gente toda lá? Isso, participei do primeiro como banda de abertura do evento, abertura do evento propriamente dito Uma experiência indescritível, né? Porque por tudo que representa o Metal Sul para nós aqui no Rio Grande do Sul Não só em termos de porte, mas em termos conceitual de ser o primeiro evento de heavy metal a conseguir esse incentivo do estado Foi muito legal a integração, pessoas, né? A repercussão foi muito boa e não foi apenas shows, né? Como a Cláudia disse, eventos, palestras, muita troca de informação, muito networking dentro desse... Do metal, né? Desse underground aí que está um pouco divulgado, né? Muito expressivo e muito importante Beleza, Cláudia, quais são os desafios de uma produção, da produção de um evento desta magnitude? Tem toda uma infraestrutura aí, né? É, né? É complicado, assim, as bandas, os produtores, né? Todo mundo que trabalha nessa área sabe, né? Que é bastante difícil A gente teve aí na primeira edição uma situação muito importante que foi o financiamento público Então, a gente teve grana para pagar todas as despesas, para pagar um cachê bacaninha para as bandas, para todo mundo que participou receber o cachê, né? Então, assim, a gente enfatiza muito isso porque, assim, é muito difícil isso acontecer de uma forma bastante valorizada, né? E essa edição, assim, a gente não vai ter o financiamento público, mas a gente está tendo o financiamento coletivo E quais são as recompensas aí para esse financiamento coletivo, por exemplo? Então, a gente tem várias recompensas, né? Através do site Kikante Onde, por exemplo, a banda do Thiago, né? Na NTHDK, que tocou na primeira edição, disponibilizou camiseta, CD As demais bandas que participaram da primeira edição também A Carniça, a Leviathan, a Distraut, a Rebellion A gente tem uma recompensa muito bacana aí que o pessoal está curtindo muito Que é o pôster, a ilustração que o Marcos Miller fez para a edição anterior E agora a gente vai reproduzir essa arte em canecas, em camisetas, né? Então, aí o pessoal entrando no site, né? Que a gente disponibiliza aí, tá? Já vi que está na tela aí Está na tela aí, né? É, bacana Só clicar ali, entrar no financiamento ali na página Onde tu vai ter toda a lista de recompensas e valores diversos Que vai de R$10,00 a R$850,00, né? Então, assim, esse de R$850,00, por exemplo É uma tatuagem de duas sessões do artista Rafael Gavanolli Que teve também na primeira edição, né? Então, a gente teve um respaldo bem interessante dos artistas da primeira edição Que nos ajudaram com essas recompensas que o público pode comprar E é através dessas recompensas, dessas compras, desses valores Que vai acontecer o Metal Sul A gente já tem também outros parceiros A gente está em busca de patrocínio também E nós vamos ir por outra frente agora Não de financiamento público, mas de financiamento privado e coletivo A gente não pode deixar de falar também Que as cidades de... Inclusive, aqui é uma novidade, né? Nós estamos lançando em primeira mão pra vocês Que vai ter a edição de Caxias do Sul Ela não tinha sido anunciada ainda Mas vai ter dia 6 e 7 de dezembro A edição de Caxias do Sul, né? Então, Caxias também está recebendo o Metal Sul aí em 2019 Maravilha! E também a divulgação, né? Muito importante pedir pro pessoal divulgar aí, né? O evento, né? Prestigiem, né? Apoiem o Heavy Metal e o Som Pesado aí Certo? Muito obrigado pela participação Sucesso aí que venham outras e outras edições do festival Nós que agradecemos Obrigada pelo espaço de sempre, muito obrigada A gente faz aquele rápido intervalo e já volta Fica ligado Obrigado Já bem cedido, ela tá de pé Aquece água pra passar o café Botar mais lenha no fogão Preparar a massa pra fazer o pão E tem chumia e tem goiabada Tem ambrosia e tem marmelada Tanta doçura que nem cabe em si Cabelo branco de tanta geada Idala puta tem mãos calejadas Em cada ruga uma história Todas guardadas dentro da memória Algumas coisas ela até esquece Só não esquece de fazer a prece Pede por todos em sua oração Minha velha Minha avó Ela é tudo Numa só Esposa, amiga, nona e bisa, filha, mãe e pai Mulher, gaúcha É a minha avó Tem tantos netos que o sangue lhe deu E tem outros tantos que ela acolheu Tem sempre espaço pra mais um chegar Na sua casa não falta lugar É só botar mais água no feijão Puxar uma manta e mais um colchão E cancelar aquele chá das seis O que é sagrado é aquela novela Do tal ator que é o favorito dela Que ela assiste enquanto faz tricô Um cachecol pra aquecer o vinho Um lente morno e já tá na cama Que amanhã bem cedo o galo chama Mulher, gaúcha, é a minha avó Minha velha Minha velha Minha avó Ela é tudo Numa só Esposa, amiga, nona e bisa, filha, mãe e pai Mulher, gaúcha, é a minha avó Aqui se benze e batiza sem precisar de batinas Clarão de sol nas retinas e a fé na alma É o que cura Ambigo na terra escura, talho em tesoura benzida Antes no ventre, guarida Agora habita manheira Na crença da avó canteira, rumo e sentido pra vida Mulher, gaúcha, foi a minha avó Tá aí o Rafael Madruga. A gente vai conversar um pouquinho com ele aqui. E aí, Rafael, bem-vindo ao Radar. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade aí, pelo espaço. Rafael, como é que a música entrou na tua vida? Como é que tu te relacionou com esses instrumentos aí? Fala um pouquinho da tua formação. Bom, é assim, eu sempre tive ligação com os festivais nativistas, meu pai, meu pai é músico, não de profissão mais, mas sempre tocou. Então a música sempre teve dentro de casa, minhas irmãs cantam também. E aí teve um dia de tanto eu incomodar em casa, destruindo a casa, batendo com as panelas e tudo. Minha mãe chegou um dia, olha, tu vai ter que estudar música porque não vai ter outra coisa pra te fazer. E aí foi assim, cara. Aí desde os 13 anos eu tô aí participando de festival, compondo e fazendo tudo. Tu lançaste este EP aqui, né? Recentemente. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o processo de produção deste disco. O Ninando Futuro foi uma questão que o meu parceiro do disco, Nandico Saldanha, ele foi pai recente, da Maria Helena. E aí entrou nessa onda de fazer essas músicas falando sobre o universo familiar, né? Então, e aí um dia eu tava conversando com ele e o cara, temos já material pra fazer um EP, né? Quem sabe a gente grava. Isso aí foi em outubro do ano passado e em dois meses o disco tava aí. Já foi uma correria. E aí contamos com arranjos de Teixo Cabral, Lucas Ferreira, Marcelo Pimentel, uma gama de grandes músicos da música e todo mundo junto participando. E quanto a temática dessas canções aí? É, eles são, eles retratam o ambiente familiar. É uma música que, assim, muita gente confunde, acho que é um disco infantil, mas ele é... Ele é um disco pra criança que nós fomos, assim, pra tu, adora, adulto, ouvir e relembrar, que nem agora, essa canção que fala das avós, a outra que fala dos doces da infância. Às vezes os pequenos não entendem muito, mas a gente relembra aquela criança que a gente foi, essa é a ideia. E o projeto tá aí. Futuramente, eu e o Nandico estamos preparando outras edições do Ninando Futuro com novas canções da mesma temática. Vamos falar de outro projeto aí, teu com o Lucas Ferreira, né, o Du, como é que vocês se conheceram, como é que vocês formaram essa parceria aí? Eu e o Lucas, a gente é amigo de longa data, né, no próprio Ninando Futuro, essas duas canções que eu toquei, o arranjo, são dele. Ele gravou os acordeões, gravou outros instrumentos no disco também. A gente é amigo de longa data e temos muitas composições juntos. E agora a gente tá preparando nosso EP até o final do ano, é pra gente conseguir terminar aí em meados de outubro, novembro, se tivesse que chamar Enfim, que é por causa de uma canção que, parceria minha, do Lucas e do Túlio Uraque, lá de Uruguaiana. E só que aí a temática é outra, assim, o disco tem uma, fala mais sobre relacionamentos, não necessariamente de namorados e coisa, mas é uma outra abordagem, é outra pegada o disco, mais intimista, bem mais intimista. E quanto aos ritmos aí, por que ritmos vocês passeiam? É, bom, essa é uma boa pergunta, assim, eu não sei te explicar exatamente os ritmos, mas vem das nossas influências, né. A gente não consegue não perder o nosso sotaque gaúcho, nossa vivência, até pela presença marcante do acordeon, mas não é um disco regional, é um disco regional, porém não de música gauchesca, digamos assim. Sim, sim. Entendeu? Mas é, vai permear pelo lado da MPB, digamos. Certo. E o projeto tem lançamento semana que vem, né? Isso, dia 8, dia 8 agora, na Casa de Cultura Mário Quintana, na Sala Carlos Carvalho, vai ter o Show Enfim, que é o pré-lançamento desse projeto aí, que estamos em processo de gravação, né, e o lançamento do show, pra quem quiser ver o show acontecendo ao vivo, que algumas das, acho que a primeira canção que eu toquei vai estar no show, no repertório, as músicas desse novo EP e outras do meu trabalho, do trabalho do Lucas, teremos convidados, Rafael Ovidio, Cabo Deco, que é parceiro, o Ciro Ferreira, irmão do Lucas, também grande artista, vai estar participando. Então, é isso aí, dia 8, na Casa de Cultura, Mário Quintana, Sala Carlos Carvalho, às 8 da noite. E pra conhecer mais o teu trabalho e o Dudu, aí como é que o pessoal faz? É, Facebook, Instagram, tudo meu é arroba Rafa Madruga, do disco aí do Ninando Futuro tem Ninando Futuro, logo agora, em breve, também, da página do Enfim, que é desse EP novo que tá lançando, e que vai também, a ideia é que seja um projeto de vários trabalhos juntos, esse é o primeiro do meu e do Lucas juntos, e que venham vários, né, que venham outros. Maravilha, Rafa, obrigado pela presença aqui no radar. Eu te agradeço, obrigado, valeu, obrigado. Antes de encerrar, a gente destaca uma novidade aqui na TVE, a partir deste sábado, 7h30 da noite, a emissora começa a transmitir o campeonato gaúcho de futsal da série Ouro. Em Venâncio Aires, a Açoeva recebe o União Independente de Santa Maria. E se tu não puder acompanhar a transmissão ao vivo, no domingo tem reprise da partida, a partir do meio-dia e meia. A gente dedica este programa à nossa ex-colega, Vera Cardoso, ela era jornalista e produtora aqui da casa, onde esteve à frente do programa Nação, tão premiado aqui no Estado. A Vera, infelizmente, nos deixou nesta madrugada, e vai fazer uma grande falta para todos nós aqui da emissora. Que tu esteja em paz, Vera, namorado dos justos, nos braços de Olorum. O Radar volta na próxima semana, às 6h da tarde. Fiquem com mais uma do Rafael Madrugá. Até mais! Amar Que separa e une Abençoe e pune Ninguém pode controlar Amar Amar Fonte de toda vida Não há como ter medida Impossível de parar Amar é Navegar na emoção E chegar no coração Para nem ancorar No remanço No remanço Ou na maré Amar é Amar é Amar Que separa e une Abençoe e pune Abençoe e pune Ninguém pode controlar Ninguém pode controlar Amar Amar Fonte de toda vida Não há como ter medida Onde amor Amar 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 Navegar na emoção E chegar no coração Para nele ancorar No remanço Ou na maré Amar 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 Abençoe e pune Amar 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 Estude de todaة Amar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL